Neste vídeo vamos falar sobre o mega vazamento de dados do Serasa e o pedido de indenização individual de 30 mil reais para cada pessoa que teve seus dados vazados e ainda mais 200 milhões de reais a título de danos coletivos. Esses foram os pedidos feitos pelo Ministério Público Federal numa ação civil pública ajuizada pelo Instituto Sigilo. Esse é o resumo de tudo, mas existem alguns arranhões aí nessas comunicações, nessas informações e que você precisa entender e eu vou te atualizar aqui. A primeira delas, ou seja, a primeira das informações que você precisa ter em mente e que ela seja esclarecida é de que o Instituto Sigilo já está com esse processo andando, com essa ACP andando em São Paulo, desde 2020. E eu vou te mostrar aqui a data do ajuizamento. 2020, 2021, 2022, 2023, estamos indo para 2024. Só que o caso ganhou repercussão nacional após a entrada do Ministério Público Federal como coautor dessa ACP. E aí, diante disso, o que aconteceu? O Instituto Sigilo fez uma grande publicidade em cima disso e, claro, muitas pessoas se associaram no intuito, visando receber e se habilitar para receber essa indenização de 30 mil reais, se habilitaram, se habilitaram, se filiaram ao instituto e também receberam muitas doações por conta dessa habilitação que ocorreu aí recentemente. Mas o Instituto Sigilo tem ganhado essa repercussão nos últimos dois, três meses, se eu não me engano. Então é importante. Agora, pensa o seguinte, o que é um Instituto, Giovanni? Gente, é uma organização, uma sociedade, da sociedade civil, que busca ali com fins públicos, gerais, no sentido, por exemplo, o Instituto Sigilo busca essa proteção de dados. Busca processar e entrar com ações civis públicas contra vazamento de dados. No caso do Serasa, eles, além de vazar os dados, o que acontece? Eles vendem os dados. Vendem dados de gente viva, gente morta e gente que está em Marte, vende dados de todo mundo. E as pessoas que compram, muitas das vezes, vendem também para ganhar dinheiro. Ou seja, uma empresa vai lá, compra esses dados do Serasa, da Serasa, da empresa, e essa empresa que comprou, o que ela faz? Ela vende pacotezinho. E a pirâmide vai descendo até você conseguir comprar 200 milhões de CPFs, 220 milhões de CPFs, por R$60, R$49,90, lá na Praça da Sé. Entenderam? A pirâmide vai descendo nesse sentido. A empresa compra, ela vende para grandes empresas. Essas grandes empresas, algumas dessas, não estou dizendo todas, algumas que se dizem grandes empresas, vendem, repassam esses dados por um valor para outras pequenas empresas que não têm como se habilitar para receber esses dados da Serasa. E essas outras que já recebem das outras, replicam para as outras, das outras, das outras, até chegar na mão daquele lá que te vende um DVD com todos os dados dos brasileiros. Identidade, CPF, comprovamento de residência, identidade, CPF, dados bancários, declarações de imposto de renda. Os caras te vendem tudo, inclusive vendem muitos dados de pessoas falecidas. E aí quadrilhas pegam esses dados e fazem benefícios fraudulentos, fazem o escassel, pegam empréstimos, fazem de tudo um pouco com os dados de gente viva, gente morta e gente que nem nasceu. Quase isso, não é, gente? Então, agora eu vou te dar a cronologia disso para que você entenda. E assim, Instituto Sigilo, tem um equívoco aí na sua informação, tá? Eu não sei o que vocês, se isso foi um equívoco ou se vocês quiseram passar essa ideia para quem se associa a vocês e quer se cadastrar e fica feliz e faz a doação. Então, preste atenção, Instituto Sigilo, que acredito que vocês possam resolver esse problema aí. Isso aqui que eu vou te passar, nenhum outro vídeo te passou. Então, só recapitulando. Serasa vende dados de todo mundo e aí não há critério e controle disso. Isso fere a privacidade e ilesa várias pessoas porque várias coisas são feitas com esses dados bancários. E aí, o Instituto Sigilo entrou com uma ação, inclusive pediu a eliminar, falando em 48 horas, pare de vender Serasa. Serasa fica proibido de vender. Fica proibida, né? A Serasa, a empresa Serasa Xperia, não é isso? Fica proibida de vender. Foi negado isso, tá? Deixa eu te dar aqui a cronologia logo. E por que eu estou fazendo isso? Olha aí, o Jacaré, Jacaré mandou isso para a gente. Giovanni, meu querido, tá rolando boatos aí sobre vazamento de dados no Serasa. Sabe me informar melhor sobre isso? Claro! Sei tanto te informar melhor que eu fiz um vídeo especialmente pra você, meu querido Jacaré. Forte abraço, tá? Gente, de vez em quando, se vocês quiserem, pode mandar aí comentários, que dependendo da relevância e das conjecturas aqui, eu consigo fazer isso que eu estou fazendo aqui com o nosso amigo Jacaré. Tá bom? Se você procurar vazamento Serasa, você vai encontrar o mega vazamento de dados Serasa. Certo? Olha aqui, 6 de novembro de 2023. Tá legal? Beleza! É isso aqui que criou uma grande repercussão. No dia 4 de dezembro de 2023, olha aqui, deixa eu aumentar pra vocês verem. Estão vendo aí? No dia 4 de dezembro de 2023, olha aqui, dentro do portal do próprio MPF, tá? Olha só. MPF requer da Serasa o pagamento de multa superior a 200 milhões por vazamento de dados. Órgão pleiteia ainda que a empresa seja obrigada a pagar 30 mil reais em indenização a cada indivíduo que teve informações expostas na internet. E aí, se você vai lá no Instituto de Sigilo, assine a petição, fala, vou assinar a petição do Instituto de Sigilo. Inclusive, eles utilizam essa questão do reforço do MPF pra fazer com que você adira a isso. Olha só. O Instituto colhe assinaturas para uma petição que será encaminhada à ação civil pública que tem o apoio do MPF. Sempre colocam isso. Que tem o apoio do MPF. Qual é aqui? Ministério Público Federal. Preste atenção. Se você clicar aqui, ó, acesse aqui. Tá vendo? Ele coloca aqui, ó. Será encaminhada, juntada aos autos do processo. Se você clicar aqui, acesse aqui, você vai cair nessa página aqui. Tá vendo? Consultar dados, dado vazado e assinar a petição. Quando você clica aqui, você vai pra um cadastro. Tá? Ele vai fazer você fazer um cadastro. E aí, eu não sei se tem associação ou não, uma taxa pra você se associar. Mas olha o que ele fala, ó. Desejo consultar se os meus dados, se o meu dado, se o meu dado, né? Os meus dados, né? Foram vazados e assinar a petição que será encaminhada à ação civil pública contra o Serasa. Contra o Serasa, não. Contra a Serasa, tá? Só que eu volto aqui. Por que eu estou voltando nessa petição? Nessa página? Porque eles colocam aqui, olha só. O Serasa, em janeiro de 2021, causou um mega vazamento. Não. Foi publicado em 2021. Mas o mega vazamento foi em 2020. E aí, eles colocam, olha aqui, ó. O Ministério Público Federal de São Paulo ingressou em auxílio à causa do Instituto Sigilo. Como coautor da ação, requerendo o pagamento de 30 mil reais. Tá vendo? Foi 10% do faturamento, Sigilo? Vamos ver aqui. 10% aqui, ó. Em valor equivalente a 10% do faturamento. Isso aqui seria danos coletivos. Tá? Mas eu volto pra cá. Pra essa página. Presta atenção agora. Por quê? Porque logo abaixo, eles colocam objeções, perguntas e respostas. E olha aqui. Olha essa pergunta. O processo... Olha aqui. Posso consultar o processo na internet? Qual o número do processo? Onde acesso? Aí eles colocam a resposta. Sim. Deixa eu aumentar pra vocês verem. Tá? Pra vocês entenderem o que a gente está conversando. Sim. O processo é público. Você pode consultá-lo aonde? No site da Justiça Federal de São Paulo. Certo? Isso aqui não dá. Porque tem que ter PJE. Inserindo o número do processo. Olha só. Como, Instituto Sigilo. Você fala... Olha só. Primeira incoerência sua, tá? Instituto Sigilo. Como você fala que o Serasa vazou dados... Olha aqui, ó. O Serasa em janeiro causou mega vazamento. Como você fala que em janeiro ele causou mega vazamento, se a ação que você coloca aqui é de 2020. Como você entrou com a ação antes do mega vazamento? E aí, isso aqui me chamou a atenção, tá? Instituto Sigilo. Tá? É... E eu fui pesquisar. E na verdade, eu fui parar em outro processo. Tá? Eu vou chegar aqui. Eu fui parar aqui, ó. No processo de São Paulo. Mas antes, eu quero te mostrar o processo... Deixa eu ver se é esse. Sim. Aqui, ó. 2021. Eu fui parar no processo que eles citam aqui, ó. Olha aqui. Qual o número do processo? 2020, né? Só que não existe processo 2020. O processo de São Paulo é 2021. O processo de 2020, olha aqui, ó. Vocês vão ver. Deixa eu aumentar aqui. O que eles citam é um processo da Justiça Federal do Distrito Federal. Olha aí, ó. 073-6634. 073-6634. Esse processo não é do Ministério Público Federal. Não é da Justiça Federal de São Paulo. Ele é do Ministério Público, do Ministério Público de São Paulo, do Distrito Federal e da Justiça Federal. E aqui tá falando das listas onlines e prospecção de clientes, tá? Essa ação aqui foi ajuizada pra proibir o Serasa. Olha aqui, ó. Justiça confirma eliminar e determina que Serasa deixe de comercializar dados pessoais. Essa foi uma ação lá, lá da Justiça Federal, Justiça Estadual ou Justiça Distrital, né, gente? Do Distrito Federal e foi proposta por quem? Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT. Ou vocês estão equivocados, Instituto Sigilo, ou vocês estão mentindo. Decidam, tá? Porque vocês insinuam, tá? E informam o processo da Justiça Distrital, Distrito Federal. Uma ação que não foi ajuizada por vocês e sim pelo Ministério Público do Distrito Federal. Foi no Distrito Federal e aqui tá a sentença. Lá do processo... Ah, tá. Isso aqui já é uma decisão do processo de São Paulo. Mas se vocês acessarem aqui, ó, vocês vão ver que... Ó, ainda aqui, ó. Da decisão, cabe recurso. Vou até ver se tem ação aqui. Não, não tem, não. Eu cheguei até a acessar. Mas vamos lá. Vamos para São Paulo. Sim, esse processo aqui é a tal ação civil pública que o Instituto Sigilo entrou. Como ele cita ali, ó. Então, assim, Instituto Sigilo, vocês estão fazendo meio um Frankenstein aí, ou Frankenstein, em cima disso daqui, ó. Né? Vocês falam, o Instituto Sigilo pediu em quindenise 15 mil. Não é isso? Mas o MPF pediu 30. E aí vocês falam aqui, ó, o será... Olha aqui, ó. Em janeiro de 2021. Sim. A ação de vocês é de janeiro... É de 2021. Vamos ver quando vocês entraram com a ação? Sim, gente. Eu vou te disponibilizar tudo isso. Olha aqui, ó. Data que o Instituto Sigilo entrou com a ação, gente. 12 de fevereiro. Tá aí, ó. Olha aí, ó. 12 de fevereiro de 2021, eles entraram com a ação. Então, Instituto Sigilo, essa informação de vocês aqui está errada. Ou equivocada ou mentirosa. Até o endereço aqui está errado. Tá? Mas as pessoas vão embora, né? E na decisão, gente, olha só. Deixa eu mostrar o andamento de novo. Então, eles entraram em fevereiro de 2021. E o último andamento desse processo... Deixa eu te mostrar. Olha aqui, ó. Quem é o autor da ação. Está tudo direitinho aqui. Olha o último andamento, gente. Publicada a decisão em... 12 de dezembro de 2023. E é essa a decisão. Não é uma sentença. É uma decisão longa. Ela vai refutando várias coisas aqui. Mas o mais importante é o seguinte. O Instituto Sigilo pediu uma liminar. E eu vou... Olha aqui, ó. Essa liminar. Liminar para a Serasa divulgar informações sobre vazamentos de dados é indeferida. Tá vendo? Foi indeferida essa liminar. E aí ela foi confirmada aqui na decisão. Vocês vão entender. Olha aqui, ó. Tá aí. Ação civil pública. Essa tutela provisória aqui, ó. De urgência. Foi indeferida. Vocês vão ler e vão ficar a par de tudo que não te falaram até agora. E eu estou te passando. Há toda uma cronologia do que está acontecendo com esse processo que busca a indenização de 30 mil. Tá? E não aquele informado pelo Instituto lá nas perguntas e respostas. E você vai ver que foi indeferida. Ele vem falando, vem relatando e vem falando tudo, juiz. Aí ele começa. É o relatório. Decido. Tá? E aí, da tramitação e tal. Deixa eu ver aqui, ó. Preliminares. Ele vem em cima das preliminares da Serasa, inclusive. Ele rejeitou, acho que todas elas. Tá? E aí, ó. Das preliminares da União. Vocês vão ver que a União fala aqui. Tá? Ademais, não há previsão da Agência Nacional de Proteção de Dados, ou seja, da União. Mas vamos lá. Das provas. E aqui, ó. Por fim, deferida a produção de prova pericial. Olha só. Nessa decisão de 11 de dezembro de 2023, não tem nem um mês isso. O juiz deferiu o quê? Produção de prova pericial. Tá? Olha aqui, ó. Da tutela de evidência requerida pelo MPF, o que que ele faz? Vamos ver. De fato, início da tramitação. Aí, suposto. Aqui, ó. Afasto preliminares do Serasa. Afasto a legitimidade arguida. Defiro o ingresso da ANPD. Indefiro tutela de evidência requerida pelo MPF. Ministério Público. Intime-se a União e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Pra quê, gente? Pra começar a produção de provas. Cumpra-se. Vai pra secretaria. Então, assim. Giovanni, eu vou ganhar esse processo? Mega vazamento. Eu vou colocar os 30 mil reais? Como o Instituto Sigilo tá publicando aí? Gente, o processo do Instituto é de 2021. Não é de 2020. O Instituto confunde ou procura criar ali um copyright no sentido de fazer com que mais pessoas façam adesão ao Instituto ou façam assinatura da petição. Isso daí é informações que vocês vão ter que avaliar. O Ministério Público traz muita legitimidade pra ação civil pública. Mas você tem que entender que é um processo de 2021. E que agora, a menos de um mês, o juiz indeferiu as liminares requeridas e começou produção de prova pericial. Então, nesses processos gigantescos assim, normalmente se ganha no cansaço. Igual do Facebook, que eu já falei com vocês aqui. Teve a ação, teve a condenação. E aí tem que esperar os recursos para que você possa entrar individualmente nos seus estados. Ah, aquela indenização de 5 mil reais no Facebook tá muito mais adiantada do que essa daqui. Essa daqui, gente, de 100%, não andou nem 5%. Te dê as informações e todos esses documentos que eu te mostrei aqui agora, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Pra que você possa acessar e tirar as suas conclusões. Claro, eu acredito que o Instituto vai corrigir essas informações de copyright, que ficou feio, tá, Instituto? Não ficou legal, sabe? Vocês não precisam disso diante da tamanha legitimidade que vocês conseguiram. Primeiro, com o pioneirismo da ação. Segundo, com a coautoria do Ministério Público Federal. E, assim, é uma ação bacana, legal, mas que vocês têm que deixar bem claro que o processo não é de 2020, é de 2021. Que o processo que vocês informam não foi dado entrada por vocês, e sim pelo Ministério Público do Distrito Federal. Que o número que vocês informam não é a ACP de vocês, e sim uma ACP da Justiça Federal, da Justiça Distrital do Distrito Federal, e que é do Ministério Público Federal e não é de vocês. Sabe? Esclareça isso. Que o pedido de liminares, tanto de vocês quanto do Ministério Público Federal, foram indeferidas, e que agora está na fase de produção de prova pericial, eu acho que, desse jeito, vocês vão alcançar mais legitimidade do que já tem. Espero ter ajudado, ter colaborado, para que você tenha a informação correta, qualificada, dentro de parâmetros legais, de transparência, e legalidade, na verdade. Um grande abraço e compartilhe isso com o máximo de pessoas que você puder. Até logo, gente. Ah, eu te pedi para se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Eu acho que não, né? Então faça isso. Não te custa nada. Tchau, valeu.